Vamos lá, hein, mamãe? Não, tá aí, sei que tu não achava. Ih, faz tanto tempo que eu esqueci. Não, não, tá errado, já tá errado. Não, não, tá errado, hein, tio. Não, já era? E prova. Não, ele não colocou nem a criança na cama. Tio, ó, peraí, ó, peraí. Vamos pegar uma cadeira. A prauda tá ao contrário, colocou na cama. Pelo amor de Deus, meu amor, já era, já era. Cancela esse bagulho. É bom demais, chefe é chefe, rapaz. Eu cheguei, chefe é chefe, rapaz. E depois que pegou a minha vida. Eu sou pai. A nota que vai fazer a nota. Olha lá, tem rato, ó, já era. E prova, tá ao contrário, a prova. Tá ao contrário, já era. Batou na cama. Quando tá certo ou não tá? Mas passou, tá ou não passou? Lintou ou tocou? Quem acha que não vai não, levanta a mão. Vai pagar castigo. O castigo aqui, tá meio babado forte aqui. Vai ensinar, a Joyce vai ensinar. Isso. Passar o lenço, o calcinho. Vem lá. Aê, palma pra Joyce, né? Tem que ensinar o papai. Muito bem. Só que ocorre. O castigo é pedir bola na rua. Eu acho que precisa matar a porta. Vocês vão achar. Quem é canal do castigo? Vocês é grande o que eu fiz o índio. Pensem no castigo aí, legal. Ele já lançou metralhadora, macarena. Tão só o botão da garrafa. Passou, matou, não na boca. Tivem especificado, não na boca. Então, a gente tem que aceitar. Então, tem que ser específico. O castigo. Batou na boca. Agora não tem mais como escapar. É que não tem esse tempo, né? Não tem nem olhando. Não tem nem olhando. Batou na sua boca. Na boca, meu filho. Ai, ele tá estranhando. Não vai valer. Tio, não vai valer. Não vai valer, tio. Tio, não vai valer. Não, não, não. Nenê, passa matou na boca. Dá no ar. Tá ferrado essa coisa. Vai ser dois castigos agora. Se não fazer esse, vai ter dois castigos. O que passou a matou na criança. Matou na criança é crime. Valeu ou não valeu? Valeu, valeu. Não valeu, 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 não valeu. Quem acha que valeu, levanta a mão. Quem acha que deu, valeu, não valeu, não valeu. Quem manda é o subidado, tio. Passa, 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 passa. Passa, passa. João, não que eu vou falar. Não valeu. Não valeu. O próximo castigo é limpar o pico e a cabeça do recém-nacídio. O próximo castigo é limpar o pico e a cabeça do recém-nacídio. Isso é provável, hein? Quero ver, então. Quero ver, então. Quero ver, então. Quero ver. Quero ver. Quero ver se ele vai saber limpar o pico e a criança. Peraí, peraí. Ô, tio, o que é que você tá usando, João? Você disse que tá preparado. Acho que nem a mãe lembra, tá fei errado. Que nem a mãe vai saber. Tá de novo. Vamos lá, vamos ver a barata aí. Só pônei, só pônei, só pônei. Só pônei, só pônei, só pônei, só pônei. Paga o castigo, João. Como é que você passa álcool na cabeça da criança, velho? Ai, não! Ele usou o mesmo pano e não trocou. Todo mundo viu isso, né? Ei, já era, João. Paga! Agora eu quero convidar os deles, vai estirar. Vamos lá, tênis, estira pra eles, é fãs. Quando você ouvir uma voz na criança, você vai segurar no ouvido a criança. Aqui, ó. Ó, agora eu sou. Aqui cê pega água, ó. Segura aqui, ó, ouvindo a criança. Pra não entrar água, ó. Ó, tênis, ó. Ó, tênis, ó. Pode pegar o nosso pênis. Que é o banho, papai? Vai lá, velho. Vamos falar, o tênis tá até no banho, gostei, tio. E agora você vai ter que ser vestido de grávida. Tem um cabeceiro aí. Tem um cabeceiro. Tem um cabeceiro. Tem um cabeceiro. Tem um gigante assim, ó. Tá grávida de três meses, dois meses, né? Tem um braço ali. Tem um cabeceiro. P Wasspping. Tem um cabeceiro, véi. Tem muito cabeceiro. Tem um cabeceiro. Tem bastante grande, gente. Tem nenhum cabeceiro. Tem um cabeceiro de três meses. E aí, eu já tenho pra si. Tem um strategic, deep, deep. Tchau, tchau.